Sr. Presidente, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu requerimento. Eu achei que todo mundo estivesse por dentro, mas o Fé estava viajando, não sei se os demais estão sabendo, da reforma que teve o Siretran, então era todos os dias da semana, então era empracado, tanto a placa como a praqueta, os veículos. E de segunda-feira para cá, é só de terça e quinta, da uma e quinze, às três horas da tarde. E não é às três horas da tarde, chegando lá vai ser atendido, não. Deu três horas da tarde, então não vai poder atender mais, porque o rapaz tem que ir para Marcondes, e quinze para as quatro ele tem que estar em Marcondes, emplacando lá. E ali virou um fuzuê, o Paulo foi um dia comigo, na terça passada, quinta agora foi o Yoquil, e eles viram a reclamação violenta que estava lá, inclusive eu estava dizendo aqui para o Féstor, que ele não estava querendo assinar o requerimento, por ter trabalhado lá e tal. Falei, Féstor, pode assinar o requerimento, porque o próprio Paulo estava, o Yoquil presenciou, ele estava para dar um infarto nele. Ele disse, não pode uma coisa dessa. O pessoal precisa de ir para cá, o pessoal precisa viajar. E como que vai fazer? E estava lá o Paulo Barão, e o Paulo Barão ligou para a Detran, pediu o telefone, ligou, explicando que ele é polícia rodoviária, e que um vereador da cidade, eu, não fui lá para nada. É que eu também estava empacando um também, né? Eu não sei dirigir carro automático, os nossos amigos aí estavam indo lá para mim. Então foi bom que eles presenciaram o que o pessoal fala de nós vereadores. Eles viram, principalmente o Paulo no primeiro dia. Onde estão os vereadores? O que os vereadores estão fazendo? Sendo que nem sabíamos o que esse pessoal do Detran disse, que foi terceirizado. Então está escrito lá, se Álvares Machado não estiver dando conta, para você ir em Presidente Prudente, na Avenida Constantino, lá, tal, tal, tal. Aí o Paulo falou, como que vai lá se a placa está aqui? Se a praqueta é Álvares Machado. Então existe lá um telefone, vai para vocês verem como que é o negócio. Você pega aquele telefone que está lá, aquele telefone não existe. Olha para você ver a que ponto chega o pessoal do Detran, Firetran. Não existe, você liga lá, 015, 011, não existe. Então você vai reclamar para quem? Então por isso que eu resolvi fazer esse requerimento. E pediria que todos os vereadores assinassem. Eu podia ter feito em nome de nós todos, mas foi com muita pressa. E vamos também fazer um requerimento de aplausos, né Paulo? Porque eu até dei a ideia, por ver o trabalho do Paulo lá, coitado. Eu não sei como que trabalha tanto daquele jeito. Acho que não dá tempo de tomar café, não dá tempo de nada. Para soltar o máximo possível. E aqueles que não dá para ser atendido, aí sai de baixo, né? Então ele estava revoltadíssimo. Então nós precisávamos de ver como que faz isso aí, ligar para lá, e assim não tem jeito. O Paulo estava dizendo que aqui em Machado parece que é 200 veículos mensais, 0 km, empraca. Não dá para empracar só o 0 km, quanto mais as transferências. Seria só isso, meu muito obrigado. Uma parte da presidência também. Eu gostaria que fosse, incluso na ordem de ir com a permissão da senhora também, um requerimento quase semelhante ao do Nelson. Solicindo informações também junto ao Siretran, em nível regional, quais são as reprovas dos exames psicotécnicos? Nós temos recebido, eu, eu acho que vários vereadores aqui, que praticamente 20 a 30% do pessoal que vai fazer os exames, reprova a primeira vez. Aí vão na segunda vez, faz semelhante e aprovado. E custa, acho que 70 ou 80 reais, cada reexame. Então eu gostaria que fosse feito um requerimento, a nível regional, pedindo a Siretran, por cidades, qual o índice de reprovação por exame? Para ver se a nossa cidade está dentro do parâmetro ou está fora. Porque eu acho que está sendo um absurdo o índice de reprova no exame psicotécnico de Álvares Machado. Nós poderíamos até colocar a quantidade de pessoas que fazem o exame e a quantidade que são reprovadas por município. Isso, muito obrigado.